A gente sabe que a gente está indo para uma das temporadas mais equilibradas da história do futebol brasileiro, né? A gente olha para o lado e a gente vê time forte, a gente olha para frente e a gente vê time forte, a gente olha para o outro lado e a gente vê time forte, a gente olha no espelho e a gente vê time forte, porque eu acho que dentro desse equilíbrio muito grande que os clubes estão esperando para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, o Atlético está muito bem posicionado. O Atlético é um clube que perde para muito poucos em questão de nível de competitividade, de nível de material humano e ele ganha na maioria, né? Então, assim, a gente está falando de um atual finalista de Libertadores, a gente não está falando de qualquer time, a gente está falando de um time que vem de uma temporada onde ele se posicionou muito bem, ele se posicionou de maneira muito eficiente, ele chegou aonde não se imaginava que ele poderia chegar. E eu acho que para a maioria, hoje, a elite do futebol brasileiro é formada por três times, Galo, Palmeiras e Flamengo, até pelo poderio econômico, pelos jogadores que tem, e nesse final de semana eu vi jogo desses três times, né? Eu vi jogo do Galo e Atlético, eu vi Flamengo e Vasco e eu vi Palmeiras e Ituano. E no Flamengo fica muito claro que falta mais alguém para competir ali junto ao Thiago Maia, né? O Gerson não é esse cara, o Vidal não é esse cara. No Palmeiras também você tem o Zé Rafael quebrando um galho de camisa 5. Apesar de ter jogado muito bem contra o Ituano, dá para perceber que não é dele. E no Galo também você tem o Otávio e tudo mais, mas falta alguém ali para proteger melhor, principalmente na transição defensiva do Galo. E eu acho que o Atlético, ele é um clube que ele está muito bem servido de uma peça que para mim está entre os melhores do Brasil, cinco, três melhores do futebol brasileiro. E é uma peça que eu acho que vai nos ajudar muito em 2023, assim como nos ajudou em 2022, assim como ajudou em 2021. E fica a pergunta, né? Um jogador que está desde 2019 no Atlético, se eu não me engano, já foi indicado como substituto do Bruno Guimarães, o que eu considero um grande erro. Afinal, você tem características muito distintas dos dois lados. Já foi um jogador que já pediram para ser dispensado, já foi considerado bagre, já foi considerado fundamental. Mas independente do que falem, a impressão que dá é que o Eric se mantém competitivo, ele se mantém importante para a equipe, ele se mantém disputando. E a impressão que dá é que pode ter chegado o momento que a torcida olha para o Eric e fala Pô, beleza, eu estou tranquilo com esse cara. O respeito que o Eric lutou tanto para ter de uma torcida exigente, de uma torcida que cobra, de uma torcida que... Ela é muito seletiva nos seus jogadores favoritos. Vi de que o Hugo Moura já teve mais moral que o Eric. Inclusive o Hugo Moura jogou a final da Libertadores e o Eric não. O Eric está cada vez conquistando mais corações, é uma conquista muito grande. Então deixa o like, se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa uma contribuição nesse QR Code, aposta na KTO e vambora. O Eric, cara, é uma peça que, como eu falei, para mim está entre os melhores do Brasil, para mim está, assim, em um nível que poderia estar jogando nos principais times do futebol brasileiro. Mas a impressão que dá em relação ao Eric é que ele sempre jogou de uma maneira muito parecida. Eu não vejo um crescimento muito grande do Eric, mas talvez o que tenha mudado é nossos olhos em relação a alguém que vem entregando há muito tempo. Porque eu vou voltar lá na campanha da Copa Sul-Americana de 2021 e na Copa do Brasil também. Para mim tem duas das grandes atuações do Eric com a camisa do Atlético. E olha que já tem tempo. Uma foi contra o Penharol fora de casa. Um jogo que a gente ganha, um jogo que prometia ser muito difícil. O Atlético faz um a zero, toma empate, depois faz o segundo e consegue controlar até muito bem as situações. O Eric, ele faz uma partida absurda. E outro jogo que foi o 3 a 0 contra o Flamengo no Maracanã. Outra partida, assim, cara, monstruosa do Eric. O Eric é um jogador que ele vai muito bem nos desarmes. O Eric, ele tem uma noção de cobertura muito grande. O Eric, ele corre hoje para outros jogadores brilharem. Tanto que a dupla de volante hoje do Eric, ele é o Fernandinho. Você acha que o Eric não corre pelo Fernandinho? Você acha que o Eric, ele não é um cara que se posiciona ali de maneira mais voluntariosa para o Fernandinho brilhar? Já que o Fernandinho também é um jogador muito mais técnico que ele. Lógico que acontece. E o Eric, ele é voluntarioso e é um dos jogadores que colabora com aquilo que o Paulo Torra falou, né? De olhar para o nós e não necessariamente olhar para o eu. Olhar para o eu é muito fácil. E o Eric, desde que chegou no Atlético, esse jogador que olha para o nós, um jogador que tem boa infiltração, chega na área bem, cabeceia muito bem, é bom no jogo aéreo defensivo. Um cara que já foi lateral direito, já foi meio campo, já foi, até, já jogou aberto pelo corredor dando assistência. Atlético e América Mineiro pelo Brasileirão de 2021 ou 2020, não lembro. O Eric jogou aberto e deu uma assistência nesse jogo. Então, assim, a impressão que dá é que só está sendo justo com o Eric. Ninguém está exaltando o Eric demais, só estão sendo justos em relação ao Eric. De um jogador que precisou passar o Gumora por ali, precisou passar o Wellington por ali, precisou passar a Richard por ali. E todos, em alguns momentos, estiveram na frente do Eric, mas para reconhecer a potência do Eric, a gente teve que se decepcionar com alguns nomes. E o Eric, ele é esse volante potente, ele é volante jovem, mas ele é cada vez um jogador mais moderno, porque participa de mais fases do jogo. Simon é um cara que cada vez chega mais à frente, cada vez ajuda mais no jogo aéreo, cada vez ajuda mais na recomposição, muito bom na transição defensiva, ajuda mais na saída de bola, para até os melhores zagueiros. Então, esse Eric, ele amadurece, vira um líder, dá para dizer que hoje o Eric tem uma postura muito serena de liderança, e vira uma das peças mais importantes do time do Atlético. Para essa temporada, eu comecei citando vários clubes, né, Palmeiras, Flamengo, Galo, pode citar Inter, pode citar Fluminense. Eu acho que um ponto de desequilíbrio vai ser ter uma boa dupla de volantes, ter uma dupla equilibrada de volantes. Eu acho que o Atlético, ele tem uma dupla de volantes equilibrada, o Eric mais defensivo, o Fernandinho cria mais, o Fernandinho melhor na saída de bola, o Eric melhor na infiltração, mas uma dupla que tem um posicionamento dentro do elenco muito legal. Fernandinho, obviamente, desde que voltou, é um líder, Fernandinho, obviamente, desde que voltou, é uma referência ali para o Eric, e eu acho que, de certa forma, o Fernandinho, ele potencializa o Eric, ensina, posiciona, enfim, esse intercâmbio é muito legal, essa troca é muito legal, mas o Eric, ele também vira cada vez mais uma referência. Pode ser considerado uma referência técnica, pode ser considerado uma referência em relação ao comportamento, existem várias maneiras de você ser referência, mas o que eu posso te garantir hoje é que o Atlético claramente é um time pior sem o Eric, tá? E eu acho que isso é muito legal para a gente entender a potência, a qualidade, a força desse garoto. O Atlético hoje piora quando o Eric não está em campo. E repito, não é todo mundo que tem esse volante de confiança, que faz todas as fases do jogo de maneira muito equilibrada, de maneira muito consciente, sabe? A gente tem que começar a interpretar melhor os jogadores, eu já trouxe isso para vocês em outro vídeo. E acho que ficar chamando o Eric de bagra, cara, não faz sentido nenhum. Para mim é jogadoraço, é jogador alto nível, veio de uma reta final de temporada no passado boa, até mesmo quando o time não rendia, faz gol lá em Itaquera, vai bem contra o Corinthians, para mim assim, um dos jogadores mais regulares, um dos jogadores mais equilibrados, e agora parece que vem conquistando realmente o respeito da torcida, a admiração da torcida, para que possa ser cada vez mais essa peça fundamental para o Atlético. Valeu, pessoal? Tamo junto, Arás! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.